Oi, tudo bem? O título da aula de hoje, Nacionalismo, Revoluções e as Novas Nações Europeias. A gente está falando do contexto histórico do século XIX na Europa. Vamos agora ver mais de perto, porque esse período é bastante conturbado e tem alguns desdobramentos que impactam a história de outros continentes. Logo, a gente não vai falar só de história da Europa aqui hoje. A gente vai falar de África, de Ásia e, em algum sentido, da América também. Para começar, eu queria destacar com você que o século XIX foi o momento do surgimento de novas potências na Europa. Quando eu falo aqui novas potências, eu estou me referindo especificamente ao surgimento de dois países, a Itália e a Alemanha. Por que isso é importante ressaltar? Porque, nessa altura do século XIX, já existiam potências como a Inglaterra, como a França, que tinham colônias pelo mundo, tinham impérios coloniais importantes, tinham se consolidado industrialmente. E esses países, a Itália e a Alemanha, eles chegam nesse cenário, nessa disputa, depois. Por isso que eu até comentei que era tardinho. Isso aqui tem uma relação forte com o acirramento do nacionalismo. Nacionalismo é como os historiadores chamam esse sentimento de você amar extremamente um país. O nacionalismo, gente, é muito perigoso, porque, normalmente, ele é associado a fórmulas militares, a ampliação do território ou do reforço da ideia da pátria entre os cidadãos. E aí, frequentemente, é atrelado ao nacionalismo o elenco, ou seja, a escolha de alguns inimigos, de alguns países que são rivais. Isso tem um impacto muito forte lá na Europa, porque as potências mais antigas, como a Inglaterra e a França, começam a rivalizar com as mais recentes, como a Alemanha e a Itália. Isso cria um clima bastante complexo de disputa, sobretudo por mercados. Vale lembrar que o século XIX é o momento que a humanidade entra, pelo menos as potências europeias entram nisso que alguns historiadores e geógrafos chamam de Segunda Revolução Industrial, que é como se fosse um segundo momento do avanço das indústrias. Com novas tecnologias, como a eletricidade, o petróleo, isso aumentou ainda mais a produção de mercadorias, e isso contribuiu para esse clima de acirramento que eu estou falando para vocês. Então, você já entendeu que existiam as potências antigas, tem o surgimento de novos países. Outra coisa relevante também é que, nessa época, as burguesias de algumas potências, dessas, como eu falei, a Inglaterra e a França, elas ganham ainda mais poder por conta de algumas revoluções liberais. Quando Napoleão foi derrotado na Europa, os monarcas absolutistas voltaram ao poder. Mas o que aconteceu é que, na prática, e cada país teve o seu tempo assim, na prática as burguesias conseguiram derrubar esses reis também. Então, veja, com um grupo de comerciantes fortalecido e com esse cenário de Segunda Revolução Industrial, de ampliação dos mercados, se amplia a concorrência. Isso tudo contribuiu para um conceito que os historiadores muito utilizam, que é a ideia de imperialismo. Imperialismo, aqui dentro dessa palavrinha, tem uma outra que você certamente conhece, que é império. Império tem uma relação distante lá com o Império Romano, mas quer dizer, basicamente, que esses países, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, Portugal, Espanha, eles queriam ampliar os seus poderes e ter colônias, que pudessem garantir o comércio de suas mercadorias. Essa projeção de poder, quando o poder de determinado país não acontece só dentro de suas fronteiras, mas a ideia é que se faça essa projeção de poder em outros países, em outros locais, a gente chama de imperialismo. O imperialismo, ele pode acontecer tanto de uma forma mais direta, com esse país fazendo colônias, como ele também pode acontecer de uma maneira mais indireta, que é por meio da dominação econômica. O século XIX assistiu ao surgimento das primeiras companhias multinacionais, ou seja, companhias que tinham sede nessas potências europeias e depois também nos Estados Unidos, mas tinham filiais pelo mundo, onde eles iniciavam suas atividades econômicas, lucravam, exploravam a matéria-prima e a mão de obra, mas os lucros, a parte mais importante, voltava para as potências originais. Isso tudo está incluído dentro dessa ideia que os historiadores chamam de imperialismo e ele é uma marca muito importante para a gente entender o final do século XIX e o início do século XX. Nesse período, o imperialismo gerou, por exemplo, a partilha, ou seja, a divisão de territórios na África e na Ásia, nesses dois continentes. A África e a Ásia já tinham sido colonizadas pelo europeu. Lá antes, sobretudo a partir do século XVI, né? Só que nesse momento aqui, há uma nova investida colonial, ou seja, o envio de novas tropas, de colonizadores, para ficar e dividir. Esse processo de partilha no século XIX talvez tenha sido ainda mais violento que o outro momento de colonização que os europeus lideraram. Por quê? Eles concretizaram a divisão do território desses dois continentes. Só para você ter uma ideia, no final do século XIX, foi feita uma conferência na cidade de Berlim, onde lá na Europa se definiram as fronteiras do continente africano, por exemplo. Imagina, de fora do continente, o homem branco, europeu, estava decidindo como é que ia ficar as coisas lá no continente africano, que terra ia ficar com quem, onde ia ser colônia de quem. Isso é o que os historiadores chamam de partilha, dessa divisão, mostrando a violência que está implicada nesse processo, que nasce da concorrência entre as potências e de um forte sentimento nacionalista. Para além dessa partilha, que é uma coisa bem prática, a definição de fronteiras, existe algo que a gente precisa ressaltar também. O século XIX, ele é fortemente marcado por um discurso civilizador que levou a ideologias de cunho racial e racista. Vamos discutir isso mais de perto. O que acontece? Essa ida à África e à Ásia por uma nova onda de colonização, ela é feita, do ponto de vista do discurso, oficialmente ela é justificada por esses países europeus, pelo colonizador, como uma missão de levar a civilização. Preste atenção, gente, em história a gente tem que estar muito atento a isso. Na África existia uma série de civilizações que tinham suas regras, seus costumes, né? Esse papo de que o europeu está levando a civilização, isso é literalmente um discurso só para legitimar essa ação. Ou seja, só para justificar, olha, a gente está levando o progresso para vocês. Aí vocês não têm energia elétrica, vocês não têm nada, e a gente está levando e impondo o progresso que é necessariamente uma coisa melhor. tem aí nesse pensamento um forte olhar eurocêntrico, ou seja, o europeu que se acha superior, que acha que o seu modelo de civilização é o correto, ele chega nesses dois continentes e impõe a maneira dele, dizendo para o mundo inteiro que ele, na verdade, está levando à civilização. Como se aqueles povos, aquelas culturas ali existentes, não tivessem seus próprios valores e sua importância. Então, isso aqui é muito, muito forte no século XIX, e se você prestar atenção junto comigo, é um discurso, infelizmente, ainda muito comum hoje. Às vezes, a gente tende a admirar as sociedades desses países europeus, dos Estados Unidos, muito porque a gente tem esse olhar do colonizador, como se as sociedades deles fossem necessariamente melhores ou mais bonitas. e isso não deixa de ser um eco, uma continuação dessa ideia aqui. O problema é que, no século XIX, isso foi tão aprofundado que isso chegou a ganhar ares de ciência. Tinham alguns ditos cientistas da época que falavam que, na verdade, a humanidade tinha raças diferentes e que a raça dos europeus era melhor e eles estudavam os povos da África e da Ásia, por exemplo, com um olhar de afastamento e desprezo, como se fosse uma sociedade necessariamente inferior. Isso é muito perigoso e isso foi uma das armas que o colonizador europeu utilizou na época para justificar as ações imperialistas. Eu vou finalizar esse nosso encontro com um alerta. Essa visão que ganhou muita força no século XIX, que tende a ver esse mundo dos países centrais, lá das potências como o correto e dos outros lugares como o errado, como o atrasado, é uma visão muito presente e a gente tem que questionar isso com a história. A gente viu aqui na aula de hoje que isso é uma construção, foi algo elaborado pelo europeu para justificar o seu projeto de dominação. A gente tem que tomar muito cuidado para não reproduzir essas formas, né? E tem que aprender a valorizar a nossa diversidade e a história que a gente tem para contar. Tá bem? Até uma próxima! E aí E aí E aí O que é isso?